85% dos traders perdem todo o capital operacional em menos de seis meses E eles quebram a conta porque eles deixam o prejuízo correr E quando perdem 15, 20, 30, 40% eles se comportam como seres humanos normais E os traders que fazem dinheiro no mercado O que eles conseguem fazer de diferente dos outros 85% dos traders que perdem? Quando a operação começa a dar errado, eles saem rápido E quando a operação começa a dar errado, eles saem rápido